Eu não sabia se eu ia ter a capacidade de executar o projeto. Como muitos brasileiros, não tinha a mínima ideia do que era o Hospital de Câncer de Barretos. O hospital tem uma filosofia muito maravilhosa que eu não conhecia. O primeiro que eu conheço na América Latina é que ele dá uma liberdade total aos parentes para estar junto, estar próximo. O meu foco sempre foi dar grande dignidade a essas pessoas no retrato. Vivendo no hospital, porque eu fiquei vivendo no hospital, no alojamento dos motoristas, então eu tinha um tráfico 24-7 dentro, que eu podia visitar os pacientes, os familiares que estão nas casas de apoio ao redor do hospital. E aí surgiu a ideia que realmente, para funcionar esse projeto, teria que ser os retratos com os depoimentos. Esses depoimentos vêm através do paciente, vêm através dos médicos, vêm através dos familiares que acompanham os pacientes. Realmente houve um relacionamento. Eu fotografei essas pessoas, eu voltei no outro ano, eu reencontrei essas pessoas, eu fotografei novamente. Umas houve evolução de casos, outras houve evolução na saúde. Então começou um relacionamento com essas pessoas muito grande. Nisso também eu fui me envolvendo e foi me tomando muito também de mim. Então foi uma coisa muito pessoal. É um projeto muito peculiar em termos de fotografia. Eu diria talvez o meu melhor livro, pelo tema e pelas fotos, eu diria o meu melhor livro como documentário.